Negro Russo TV Negro Russo TV Olá a todos meus amigos, este é o nosso canal Negro Russo TV. Eu sou o Rodrigues Dias dos Santos e se é pela primeira vez que aparece aqui no canal, seja bem-vindo. Imagino você estar sentado em sua casa, tomando café, conversando com sua família e ao mesmo tempo trabalhando diretamente no sofá ou na sua cadeira de gabinete confortável. E no seu bolso o dinheiro está entrando. É legal! Portanto, hoje falaremos sobre profissões online que não são apenas populares na Rússia, mas também trazem uma renda estável e alta. Programador Por muitos anos, o programador ou desenvolvedor de programas permanece como uma das profissões técnicas mais procuradas e altamente pagas na Rússia. Por quê? Porque os programadores desenvolvem produtos digitais nos quais os seus proprietários obtêm super lucros. Se você se sente confortável trabalhando com programas, códigos e algoritmos, pode aprender a profissão com rapidez suficiente. A área mais popular e procurada é o desenvolvimento de sites. Mas você pode fazer mais do que apenas site nos últimos anos. Os smartphones substituíram os computadores das nossas vidas. Portanto, a criação de jogos e aplicativos para celular, para iOS e Android é realmente uma mina de ouro. Vejamos os números. O desenvolvimento de sites para uma loja online na Rússia custa de 1.350 dólares a 5.000 dólares. Dependendo de números de desejos não padronizados do cliente. Parece bom, especialmente considerando o facto de que esses projetos não são um ou dois por mês para os programadores, é claro. Claro que às vezes existem projetos que não trabalha só um programador, porque será difícil fazer sozinho. E provavelmente o programador precisa de contratar uma equipe, uma equipe de assistentes e dar a eles uma parte dos fundos ganhos. Mas eles geralmente trabalham em vários projetos, que significa que eles ganham mais. Agora, vamos ver quanto os desenvolvedores dos aplicativos móveis ganham. Se você é iniciante, receberá uma média de 5.000 dólares por mês. Quer dizer, 5.000 dólares por mês. Se você tem uma vasta experiência, prepara-se para ganhar cerca de 7.500 dólares mensais. Também dependendo da empresa onde funcione, é claro. Mas os desenvolvedores de jogos obtêm a maior receita. Um número que pode chegar a 9.000 dólares ou até mais, se for um especialista legal e qualificado nesse campo. No entanto, você não tem uma ligação a uma região específica. Por exemplo, eu tenho um amigo desenvolvedor que mora na cidade de Saratov. Ele está em uma cidade do sudeste da Rússia, com uma população de menos de 1 milhão de pessoas. Ele ganha pelo menos 5.500 dólares por mês no desenvolvimento de jogos para celulares. Entre outras coisas, este é um trabalho muito interessante e criativo. Imagina que para criar um personagem realista de jogos, os desenvolvedores até atraem psicólogos. O psicólogo pensa sobre o temperamento dos heróis, desempenha o seu retrato psicológico. E com base nisso, os especialistas elaboram um algoritmo de movimentos. Pensam em uma estratégia de ataque, movimentos suaves, um conjunto de habilidades, comportamentos, hábitos e lógica de cada personagem. Incrível, né? Com o desenvolvimento das redes sociais, especialmente do Instagram, os blogs se tornaram muito populares na Rússia. Você nem precisa ter um diploma universitário para ganhar muito dinheiro, usando o seu próprio canal no YouTube ou o blog do Instagram. Basta ser carismático e ocupar o seu nicho. Primeiro você cria um tópico, depois recruta assinantes ou subscritos, por conta própria ou de graça. Claro, se estiver pronto para esperar muito tempo. Ou então, entre em contato com um especialista em promoção e depois vende publicidade de bens ou serviços. As próprias empresas buscam você para anunciar com a sua ajuda. Se o tema do blog for escolhido corretamente e você gosta do que está fazendo, o público será atraído por você. Você pode até se tornar uma estrela e aparecer na TV. Os blogueiros geralmente são convidados a filmar vários projetos. Apenas trabalhe. Trabalhe com a alma. E você definitivamente será notado. Na Rússia, os blogs de viagens, de comida, de entretenimento, esportivo online, blogs sobre crianças e animais são muito populares. Até o seu filho ou seu gato pode ganhar dinheiro com o blog. Vários blogs sobre psicologia e relacionamentos tópicos sobre automóveis e motos. Blogueiros brincalhões que fazem o público rir. Com vários truques engraçados. De facto, você pode ter mil ideias bem legais e diferentes. Sem promoção paga, com investimentos mínimos e uma boa câmera. Até o seu smartphone serve. Um tripé e um pouco de criatividade. O conteúdo do vídeo é mais popular. É verdade que leva tempo para instalar um bom vídeo. Você precisa aprender a trabalhar com alguns programas e aplicativos para processar e criar efeitos. Mas esse é um processo criativo e fascinante. Não vai ser chato. Eu sei do que estou falando. Quantos blogueiros ganham na Rússia? Blogueiros com mais de 100 mil seguidores e o mesmo número de visualizações ganham bastante dinheiro. Para um mínimo de 100 mil visualizações dia, o canal será rentável de 50 a 150 dólares por dia. O rendimento mensal desse canal varia de 1.500 a 4.150 dólares. A renda do blogueiro mais rico da Rússia é de 2,7 milhões por ano. Se você dividir esse valor mensalmente, resultará em 225 mil dólares por mês. Você pode imaginar? Seu canal tem quase 9 milhões de inscritos. O seu canal é dividido por 3 seções. Jogos, gadgets e carros. Ele tem sua própria equipe, que inclui videógrafos, instaladores e um monte de pessoas que precisa pagar salário. Também precisa pagar aluguer de instalações, estúdios, pagar impostos e assim por diante. Mas ainda assim, mais uma vez, observa atentamente a figura da sua renda. Especialista em SMM Quer dizer em português, marketing de mídia social. Um especialista em SMM É uma pessoa que promove conta das empresas do Facebook, Instagram, Vcontact e etc. Ou seja, nas redes sociais mais populares. No trabalho do SMM, existem duas áreas principais. Primeiro, comunidade. E segundo, publicidade direcionada. No primeiro caso, na comunidade, você está trabalhando para manter a atividade em suas contas. Você cria feed de notícias, publica várias postagens, cria pesquisas e envolve os assinantes de todas as maneiras. Um bom especialista em SMM possui as habilidades de jornalista, moderador, editor e às vezes designer. O principal indicador do trabalho desse especialista é a atividade dos usuários na conta. Seus gostos, comentários, republicações. Especialistas no campo da publicidade direcionada estão configurando os anúncios certos para o público certo. A fim de obter o número necessário, pedidos ou clientes pelo menor custo. Para fazer isso, eles realizam campanhas de publicidade, de testes, analisam indicadores, desativam anúncios não funcionais, ativam o orçamento nos anúncios mais eficazes. Aqui tudo se baseia principalmente em números. Mas a criatividade também é necessária para criar anúncios atraentes. A renda de um especialista em SMM, iniciante na Rússia, em média é de 270 a 420 dólares por mês. Profissionais mais avançados podem ganhar mais de mil dólares. Número 4. Diretor. Um diretor é um especialista que cria, configura, gerencia e otimiza campanhas publicitárias nos sistemas de Yandex Direct e Google AdWords. Ou seja, a pessoa que ajuda seu site a alcançar o topo de líderes nos mecanismos de pesquisas mais populares na Rússia. O nome da profissão é um derivado do nome de serviço em que todo o trabalho é realizado e a própria profissão está na junção de ciências sociais e técnicas. Por um lado, você precisa conhecer os aspectos comportamentais e psicológicos da natureza humana para tomar decisões de marketing competentes. E por outro lado, entender como os serviços do Google e Yandex funcionam para implementar decisões na qual a estratégia é escolher que palavras-chave colocar e que tipo de anúncio e assim por diante. Essa é uma profissão muito popular na Rússia, porque a publicidade contextual é um dos métodos mais baratos. Se comparamos os preços com os outros meios de comunicação de massa, realmente funciona. Esta é uma maneira eficaz de promover o site e elevá-lo a uma posição lucrativa. E além disso, apenas as pessoas que podem estar interessadas nela veem publicidade contextual de forma que não é tão intrusiva quanto outros tipos de publicidade. Tudo isso torna a publicidade contextual demandada por consumidores e anunciantes. Os especialistas preveem que a rotatividade do mercado de publicidade contextual continuará a crescer e nos próximos dois anos será igual aos indicadores da publicidade televisiva. Isto só mostra que as pessoas estão cada vez mais ligadas à internet do que às televisões caseiras. E o bom disso é que para conseguir um emprego nessa área, você não precisa receber nenhuma educação especial. e pode descobrir por conta própria, usando cursos online, gratuitos, e que são muitos numerosos sobre esse assunto. Sem experiência nessa área, sua renda será cerca de 400 dólares por mês. Mas os profissionais experientes ganham em publicidade sobre mecanismo de pesquisa já tem 1.400 dólares mensal. Número 5. Copywriter. O que é Copywriter? É um redator que é um especialista que escreve artigos por encomenda. Este não é um trabalho fácil e nem para todos. A capacidade de escrever de forma e atrair o leitor é, até certo ponto, um talento. Você deve ter conhecimento enciclopédico e um vocabulário amplo, um discurso competente, senso de humor e pensamento criativo. Muitas vezes, os redatores são filólogos ou jornalistas que decidiram que sentar no escritório ou na redação do jornal é muito chato e decidiram entrar para a internet. Uma educação especializada é um grande bônus para o Copywriter, mas não é um pré-requisito para um trabalho bem-sucedido. Existem várias escolas de redação onde você pode estudar online. A principal coisa na fase inicial é coletar um portfólio com seus artigos para demonstrar suas habilidades ao empregador. Existem várias opções para direitos autorais e você pode escrever artigos de CAO, artigos para site com palavras-chave que ajudam a promover o projeto em linhas mais altas nos mecanismos de buscas ou apenas materiais interessantes e cativantes para redes sociais ou blogs, além de desenvolver slogans, publicitários e até nomes de marcas. O salário de um copywriter com pouca experiência de trabalho na Rússia começa em torno de 400 a 540 dólares por mês. profissionais e experientes podem facilmente ganhar 1.350 dólares mensais ou mais. E finalmente terminamos. Espero que você tenha gostado deste vídeo e obrigado amigos por estarem conosco. Estou aguardando os seus gostos neste vídeo. Também não se esqueça de clicar e se inscrever no nosso canal e notificar-me quando novos vídeos forem lançados. Tchau!